Estamos aqui no município de Jacaraú, aqui ao meu lado está o cidadão Elias, ladeado pela cidadã Adriana. Ambos tiveram seus nomes homologados em convenção partidária e também com os respectivos registros na Justiça Eleitoral como candidato a prefeito e candidata a vice-prefeito aqui do município de Jacaraú. Elias, como você justifica essa sua decisão em querer governar, em querer conduzir os destinos de um município de Jacaraú? Boa tarde a todos do Portal Comunicação. Então, de antemão, a gente está nesse projeto porque é uma posição de toda oposição, houve uma trajetória, posso dizer uma disputa interna, quando nós chegamos a escolher um candidato que tivesse o perfil do povo. Então, Elias Costa representa uma luta que já vem há basicamente quase 20 anos, onde eu já fui candidato a vereador, candidato a prefeito em outra época, candidato a vice-prefeito na eleição anterior. Então, a gente se habilitou a estar hoje com mais experiência. E hoje, somando com a minha vice-prefeita, Adriana Catolé, que representa a família, representa a mulher, e junto nós estamos aí com uma proposta clara para a sociedade de Jacarão, uma proposta pé no chão. Muito beleza. Eu pergunto agora aqui à Adriana, de que forma você também, da mesma forma, justifica esse apoio à candidatura de Alias na condição de candidato a vice-prefeita? Boa tarde a todos da comunicação. Quero dizer que é um prazer estar representando uma mulher do nosso município e dizer que é uma parte necessitada. Vejo a necessidade de fazer o social para a mulher guerreira, a mulher trabalhadora, que está necessitada nesta área, em nosso município, em Jacarau. Muito bem. Elias, você que está apresentando à população aqui de Jacarau um modelo de gestão mais avançado, um modelo de gestão mais modernizado. Então, obviamente, deve estar inserido nesse modelo de gestão a constante, a preocupação com a geração de emprego e renda. Então, caso alguma empresa queira se instalar, alguma indústria aqui no território de Jacarau, caso vocês sejam eleitos, se comprometem desde já a oferecer incentivos a essas empresas para gerar emprego e renda para esse povo maravilhoso? Ótima pergunta. Então, isso é a grande luta nossa, né? Nossa candidatura, a gente tem uma parceria com as demais candidaturas das cidades 5 vizinhas, exemplo do prefeito Baia, de Pedro Reggio, do prefeito Fabiano de Lagodento. A gente tem uma parceria nesse projeto, nessa campanha. E, com certeza, a gente tem várias riquezas. No município de Jacarau, nós temos, sim, essa vontade de trabalhar, esse desejo e essa coragem de trazer empresas de outros estados e até empresas locais que possamos ampliar para gerar emprego e, consequentemente, renda para o município. Nós damos exemplo hoje da cultura da castanha na região do Jacarau, que é riquíssima. Hoje, nós tiramos de Jacarau cerca de 6 toneladas de castanha. Então, isso é uma riqueza considerada. Então, a gente acredita hoje que tem muitas famílias, basicamente 300 famílias, que hoje atuam quebrando a castanha, organizando a castanha para sair de Jacarau para todo o Brasil. E, com certeza, a gente quer incrementar não só a castanha, mas o mel. Nós queremos, sim, nós temos várias pessoas que atuam na Grande João Pessoa, em feira livre, em projetos em feira livre junto ao governo do estado, ao governo federal. E, com certeza, a gente vai incrementar. Ou seja, vamos ter uma atenção especial para esse agricultor que precisa, sim, do apoio da prefeitura com o corte de terra no período oportuno, no período correto, que é o período de chuva, para que eles possam plantar no período certo e, consequentemente, colher, para que possamos ter mais comida na mesa. Muito bem, Elisa. Você lembrou aí, com muita propriedade, sobre as riquezas do município de Jacarau. Lembrando que Jacarau se notabiliza por várias peculiaridades. Uma delas diz respeito ao clima, à sua localização geográfica, à hospitalidade desse povo maravilhoso aqui de Jacarau. Portanto, no seu plano de governo, obviamente, também tem os pontos destinados a fomentar o turismo local, turismo de evento, turismo religioso. Como você comenta também essa preocupação, Elisa? Ótima, ótima, maravilhosa pergunta. É algo que eu sonho todos os dias. Eu, como sou profissional no ramo imobiliário, que atuo na região do Brejo e do Vale Paraibana e até em algumas cidades do estado, nós temos conhecimento do município, sim, são riquíssimos em água. Posso citar o Parque das Águas, o Pinga, lá na Pitanga. Podemos citar também o famoso Banho da Maria da Vila, lá na região do Girimu. Então, assim, nós queremos dizer que nós temos riqueza natural na região. Tem a Lagoa Azul, do meu amigo Zé de Luca. Então, assim, existem várias riquezas naturais e queremos, sim, dentro desse contexto, organizar a sociedade e, por que não dizer, iremos criar um conselho comercial no município onde os próprios comerciantes vão atuar numa organização do comércio e, consequentemente, organizando para que possamos receber esse turista. Várias pessoas que moram em cidades, cinco vizinhas e na grande capital, por que não dizer nas regiões. Aqui, como é divisa de Estado, no próprio Estado do Rio Grande do Norte, em Natal, que venham passar um final de semana. Lembrando a gastronomia local, que é uma maravilha, uma delícia. Maravilha, maravilha. Nós temos aqui, recentemente, a Vista do Vale, né? Que é o restaurante do nosso amigo Juca Moto. É algo muito bem preparado e tantos outros restaurantes da região. E, na zona rural, nós temos, sim, uma riqueza fantástica, uma galinha de capoeira que só em Jacarão temos, né? Temos aqui um picado de bode. Pode ter certeza, nós temos vários locais que é uma maravilha, onde pode arrumar uma rede debaixo do pé de árvore e passar um final de semana descansando. Nós iremos investir, sim. Vamos treinar, em parceria com o governo estadual, com o governo federal, com o próprio SEBRAE, dar incentivo a esse setor. Muito bem, Elias. Sua mensagem, em seu nome, em nome da candidata vice-prefeita, aqui, Adriana, é uma mensagem para uma perspectiva de futuro melhor. Afinal de contas, nós estamos vivenciando crises de várias naturezas. A exemplo da crise econômica, da crise hídrica, que, graças a Deus, não é muito o caso de Jacarão, mas existe também a crise política. A mensagem do candidato Elias a esse povo guerreiro, esse povo ordeiro, glorioso e maravilhoso aqui do município de Jacarão, para uma perspectiva de futuro bem melhor, focando as eleições que se aproximam. Pois é. O filho de Jacarão, ele não foge da luta. E quem conhece Elias Costa e Adriana Catolé? Nós temos uma proposta clara. Nós temos vontade e temos coragem de trabalhar. Nós precisamos da oportunidade. Pedimos, sim, o voto para votar no 15 no dia 2 de outubro, porque nós iremos ser empregados do povo, iremos dialogar na base, iremos, sim, levantar, sim, os problemas da região, mas, principalmente, descobrir as suas vocações, para daí nós gerarmos emprego e renda para o município. Então, vamos lá.